E aí galera, guarda-valando e bem-vindos a mais um episódio de StarCraft II, Legado do Vazio E a gente tá aqui no núcleo solar, eu não sei pra quê Vamos ao conselho de guerra, vamos ver se a Rohana tem alguma coisa pra falar pra nós Assim disse o Judicante Zenteon Adum não conseguiu erradicar as tribos hereges, os chamados Templários das Trevas Nós testemunhamos a explosão da Estrela do Crepúsculo Naquele instante traiçoeiro, Adum entregou os hereges e ele mesmo ao destino Curificou o maior de sua mácula, mas permitiu que vivessem Traição? Adum escolheu misericórdia em vez de genocídio Foi um ato nobre, Preservadora Foi mesmo? Eu vejo a história pelos olhos daqueles que a viveram, Artanis Talvez por isso você seja cega a tudo que está diante de você As verdades da história são compreendidas apenas em retrospecto, quando vemos as consequências Como Preservadora, eu sempre vivenciei a história como uma entidade viva Assim como aqueles que a vivenciaram no momento Talvez eu devesse considerar a forma como você enxerga as coisas Pois é, eu tô achando legal essa comparação de como um ser ancião que sabe de tudo Ver o mundo e alguém que tá vivendo o agora Eu não sei o que significa em Narudin Shakura e se foi Se juntou à noite eterna Mas as tradições que nós criamos lá permanecerão conosco para sempre Isso ainda é possível, Matriarca? Muito além do que você percebe O que sabe sobre a caminhada sombria, Artanis? Bem pouco Seu povo oculta bem seus costumes É o nosso rito de passagem mais sagrado A novinça luta sozinha Membros da tribo dela atacam das sombras Se resistir, ela se torna caçadora das sombras Uma verdadeira templária das trevas Por que você fala disso? Você ficou sozinho, como templária das trevas Contra inimigos incontáveis, arriscando sua vida Você seguiu a nossa trilha Você já cumpriu a caminhada sombria, Artanis Você não tem mais o carro Você é um templário das trevas Wow Mind blown Ok, agora eu posso escolher ir pra Core Hall Falar com o James Ou pra Glacius Vou pra Core Hall Vamos falar com o Jim Raynor Que a gente precisa daquele trenzinho lá Da Pedra Angular O mais rápido possível Uh E as outras navinhas? Conseguindo a lança? Uou, o que está acontecendo? Dobre evasiva Dobre evasiva Nossa Apelão, hein? Abre o protoss Aqui é o comandante James Raynor da... Ah, Anis? Cara, que anívio de você Ah, fala de mim Você parece... Ocupado Faz um dia normal de trabalho Quem são esses rebeldes? Eles são a Fundação Moebius Uma guarda de elite que trabalhava pro Dr. Naros Ah Eles têm atacado os planetas do setor e não deixam muito sobrevivente Os planetas atacados relatam que híbridos lideravam as tropas Então é verdade Mundo nenhum está a salvo de Amon Vamos ter que ajudar eles Reforçam as antefaras Reposicionar para sete ponto alto Precisamos formar a linha de batalha Eles dominaram o escudo celeste Nossa plataforma de defesa orbital Parece que destruíram os estabilizadores atmosféricos Está descendo rápido demais Se cair vai dizimar Augusto ao grado Vamos garantir que isso não aconteça, comandante Lute com a frota e rechaça o ataque Como nos velhos tempos, parceiro Como nos velhos tempos É isso aí, Jimmy Porra, agora eu tenho mais um monte de coisa pra falar Vamos ver o que tem aqui Parece que o destino quer nos ver juntos de novo, James Fran O cara dá uma mesma guerra que tem tempo pra ficar batendo papo, velho A sorte é um conceito completamente humano em sua origem Nós, Protóis, observamos a sincronicidade dos eventos E sabemos que há um plano superior por trás disso Não importa o que vocês pensam O resultado é o mesmo E aí, o que traz você aqui, Ardares? Zeratul acreditava que o artefato em sua posse A tal pedra, o lar Poderia nos levar aos Zeonaga Onde está ele? O prelado das trevas Tomou em Ayr Sua última esperança Era que eu continuasse sua missão E encontrasse um jeito de deter a mão Droga! Eu sabia que essa missão dele ainda ia terminar assim Sua perda é grande Sei que você o considerava um amigo Eu atravessei o inferno pra conseguir o artefato Por causa das profecias desse maluco Perdi um monte de soldados longe Se ele queria que você ficasse com isso O artefato é seu Mas agora temos uma cidade pra salvar Pois é, e agora alguém está falando comigo aqui No chat Beleza, não tem mais nada em outro lugar Vamos ver aqui Qual que é a missão E o texto não vai sair da tela, não? O escudo celeste está em sérios apuros, parceiro Se a gente não conseguir reativar ele Augusto Grado vai sofrer um impacto nuclear Os soldados da Fundação Moebes estão na plataforma agora E eles são suicidas Preferem morrer a se render Ok, eu não vou ganhar nenhuma unidade nova Então eu vou continuar com as que eu estava Beleza, né? Isso não é nada bom O escudo celeste não vai durar Nesse ritmo, faltam uns 10 minutos Pra ele cair bem no meio da nossa capital Suas suspeitas estavam certas, comandante A Fundação Moebes está desativando Os estabilizadores atmosféricos da plataforma Nesse exato instante O dano parece irreversível, Hierarca É, supondo que a Fundação Moebes Vai deixar alguma coisa de pedra a consertarmos Ardani Você puder evacuar aquelas tropas Meu pessoal pode consertar as estabilizações Assim ganhamos tempo Nós temos que agir rápido Vamos precisar da força conjunta De todos os 5 estabilizadores Para impedir a queda da plataforma Ih! O que eu tenho que fazer? Proteja os estabilizadores O estabilizador central fica perto Se tomarmos controle dele Teremos um ponto de apoio Para atacar os outros 4 A honra? Música Estou de volta. Seja feita a nossa vontade. Você não tem minérios suficientes. Você não tem minérios suficientes. Cálculos de durabilidade atualizados. Opa, vem pra cá. Comandante, seus veículos de construção podem começar a fazer concertos. Ah, não dá pra vir agora. Obrigado, Artanis. Meu pessoal vai colocar uma torre de sensor aqui. Você vai receber um alerta se a Fundação Moebis der um pulo na área. Der um pulo na área. Seja feita a vossa vontade. Justiça será feita. Minha vida, porra. Seja feita a vossa vontade. Vou atacar essas paradas. Ih, uma metralhadora. Estou detectando uma arma eletromagnética adiante. O pulso que emana desse tipo de dispositivo vai danificar lentamente nossos escudos. Ih! Mas os reatores de solarita podem ser úteis pra nós. Seria mais recomendável destruir esses dispositivos. ... Me diga Vamos lá Minha meditação está concluída Oxe, não é? Já choveu Você não tem ideias suficientes Minha vidação está concluída Minha vidação está concluída Minha vidação está concluída Vamos mandar essas pessoas Vem pra cá junto com eles Eu quero destruir isso daqui Que diz que dá solarita Vamos esperar juntar o povo ali Vamos lá, BG Vou fazer mais um Vem aqui Cadê os outros? Ah Ele é lerno Eu esqueço desse detalhe Vamos pra cá Mais minérios Vamos lá 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 Você não tem minérios suficientes Você não tem minérios suficientes Minha vidação Olha, eles estão vindo ainda Caramba É Droga Droga O que é que eu preciso fazer esse? Eu preciso de 150 de minérios Ah meu Deus, eu tenho 10 minutos pra fazer isso? Ixi Vamos lá Aqui Tá complicando o negócio Eu não sei se eu consigo fazer isso em 10 minutos Eu tô achando que eu vou perder essa missão Eu preciso de mais gás, ferrou Que tropas eu quase não tenho Vai haver mais resistência Se possível Devíamos transdobrar mais canhões de fótons pra cá Eles vão ajudar a defender nosso nexus Das incursões inimigas Ah, é verdade Canhões Tenho sim Vou pegar gás Eu coloquei demais Ah, eles estão me vendo Burro Burro Vamos pegar esses aqui Com esses eu consigo Como é que eu vou atacar aqui em cima? Aqui, né? Tá complicando tudo Minha vida, porra Estou de volta Não há carga suficiente Cadê aquele que tava pra cá? Não, na verdade Vamos pegar esses aqui Vamos mandar eles virem pra cá E a gente pode fazer assim Pronto Minha conjectura estava correta Esses reatores de solarita podem ser usados Para aprimorar o fornecimento de energia do núcleo solar Detectei mais dois dispositivos desses na plataforma Se possível, você deveria procurá-los Eu lembrei que eu tenho quatro desses aqui E eu tô usando só dois É necessário construir mais pilares energéticos Pronto, aqui um Minha vida, porra Precisa de mais pilares energéticos Estes demais pilares energéticos Estes demais pilares energéticos Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ah, pelo jeito que quando eu destruo alguma coisa eu ganho tempo, é isso? Pô Conexão perdida, não importa Eu não preciso estar online Leg Seja feita a vossa vontade Seja feita a vossa vontade Seja feita a vossa vontade Você precisa de mais gás, respeito Estou de volta Eternamente Minha vida, porra Uhul Uhul Ok, limpei essa parada É, eu ganho tempo quando eu faço isso Ainda bem Eu acho que eu não ia nem a tempo Eu já tava mostrado Entendido Conserta em andamento Aram, ele tá aqui Aram Você conseguiu deixar a Fundação Moedius pula da vida Tem um monte de tropas nos estabilizadores É bom reunir forças pra atacar Opa O último reator de solarita está sendo transdobrado a bordo agora Vou começar a instalação assim que possível Corpo É Nós obedecemos Minha vida, porra 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 Vamos lá, negada Vamos todo mundo preparar pro ataque Aqui, pelo jeito, só tá faltando dois Olha, aqui já não era pra ter terminado isso aqui Ah, eu preciso desses Abordando instruções E jogar Arretariação Aguarda Abordando o inimigo Beleza, agora só vim pra cá Onde tá toda a galera Abordando instruções De durabilidade, atualizados Só resta um estabilizador em mãos inimigas Temos que correr E avisa, porra Não há pessoa Com orgulho Nós vamos nos redimir Nós vamos nos redimir Acabou? 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 Amigo Reno O escudo celeste Foi estabilizado E a fundação Morebius Está batendo em retirada O Avenida de Horn Ela assumirá o controle da estação agora Vou te falar Esquente devendo uma Depois dessa, camarada E é isso ai Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente até na próxima galera Uh! Falou! Falou! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti